Um ano depois eu entrei na mesma agência da Varig, aquela que eu comprei o meu sonho, que era o meu sonho, que eu entrei lá, eu entrei lá, não me identifiquei. Então você não é um cara supersticioso nesse ponto. Não, não, entrei lá, não me identifiquei, sentei, falei para a atendente, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris, porque todos os voos saiam do Rio de Janeiro, não saí de São Paulo, eu quero um voo para Londres com escala em Paris. Imediatamente a mulher me passou o valor, aí eu falei, não, 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 você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há um ano e pouco atrás, que sobreviveu apenas o passageiro, o passageiro sou eu, ela regalou o olho, eu falei, pois é, deixa eu te falar uma coisa, eu economizei meu rico dinheirinho, aquele tempo era caro viajar, paguei cash, paguei à vista a minha passagem e de volta, não cheguei nem na primeira escala da ida. É verdade, cara. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Nossa, era o mínimo, eu não tinha pensado nisso. Cara, ela levantou, me deu um abraço super carinhoso, eu sei que minutos depois eu estava com a passagem, eles me deram. É o mínimo, né? É o mínimo. Transcrição e Legendas Pedro Negri